Abertura Sem perceber Felicidade É só questão de ser Quando chover Deixar no olhar Pra receber O sol quando voltar Lembrará Os dias que você deixou Passar sem ver a luz Se chorar, chorar é vão Porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver Meu bem Pois há um lugar Em que o sol Brilha pra você Chorar, sorrir também E depois dançar Na chuva Quando a chuva vem Melhor viver Meu bem Pois há um lugar Em que o sol Brilha pra você Chorar, sorrir também E dançar Dançar na chuva quando a chuva vem Colégio Bacaro Colégio Bacaro Educação Infantil Retrospectiva 2019 205 dias de tiros Como foram inúmeros O ano de nossos alunos Querem saber? Vamos lá! Eventos e festas Um total de 19 eventos Preparados para as turmas Passeios Escola de Paz Festa Junina Dia da Família Dia do Folclore Entre outros Projetos Sociais Projetos Sociais Com a participação das famílias Alunos Funcionários Professores E comunidade Todos envolvidos Para ajudar o próximo E o meio ambiente Amor de Lacre Amor de Lacre 330 garrafas De 2 litros Com aproximadamente 700 mil lacres Que resultaram Em duas cadeiras De rodas toadas Tampinhas de Amor Mais de 174 quilos Totalizando 90 mil tampinhas Plásticas doadas A distribuição anorrosa Para pacientes Em tratamento Contra o câncer Reciclagem Mais de uma tonelada De lixo reciclável Coletado pelo aplicativo Cataqui Vacaro Piados Campanha iniciada Em 18 de novembro E já foram arrecadadas Aproximadamente 3.800 filhas Evitando que elas Contaminem o nosso Meio ambiente Dia do brinquedo 45 dias Os alunos Trouxeram brinquedos E se divertiram Com seus amigos Parque 492 idas Onde as crianças Exploraram E conviveram Com amigos Dos brinquedos Almoço Almoço 205 dias De cardápio servido Aos alunos Do período integral Sendo mais de 5.700 almoços Feitos com amor e carinho Lanches Mais de 1.200 lanches Servidos E monitorados Pelos professores E inspetores Mais de 20 mil Atividades pedagógicas E versas Aplicadas para as Turmas de educação infantil Crescimento Os alunos Da educação infantil Cresceram Juntos Mais de 4 metros E ganharam em média 182 quilos de peso E assim Nosso ano está terminando Com muita alegria União dos alunos Familiares E escola E com vocês Agora Os nossos formandos de 2019 É com enorme alegria Que parabenizo Todos os formandos Por essa linda jornada Que ora Se descia em suas filhas Todos do colégio Abacado Sentem-se orgulhosos Por poder dividir Com vocês Esse momento Agradecemos Aos pais Pelo apoio Compreensão E respeito Ao nosso trabalho Nosso Muito obrigado Peço agora A presença Da professora Camila Para iniciar a entrega De diploma aos alunos Dizinho Maternal B Alice Tavares Graci Alice Tavares Graci Arthur Leandro Toledo Beatriz Evelyn Aldos dos Santos Espartes Outra Que isso Que o ser É com leve caso Que o ser Fabrício Segardi, Nascimento Gabriel Moraes de Mello Giovana Correia Gonçalves Guilherme Soares Cirilo Me deixa cantar pra te fazer dormir Helena Moraes Bérgamos Peine Ramos de Cardano João Araújo Barreto Joaquim de Castro da Silva Fernandes Joaquim Versone Faria Lula Né Silva Boni Maria Barreto Segura Maria Eduarda Meida Correia Boni Maria Eduarda Gregório Caquiani Maria Júlia Barbosa de Faria Maria Júlia Barbosa de Faria Miguel Bertelli Alves Obrigada Aleluia Apocalipse Aleluia встречiera Porque a professora Lívia está de licença e eu não sei o que ela está fazendo aqui. Mas, né, vamos ficar as duas que estão aqui juntas. Professora Lívia e professora Bruna. Entregaram o diploma aos alunos do Jardim A. Alice de Medeiros Rodrigues. Eu faço esquecer o que o universo chega. Arthur Renato Sá de Gasperi. Não vem? Bianca Moura de Oliveira. Catarina Mota Fazenda. Eduardo Berlinger Moutinho. Enzo Félix Almeida. Joaquim Arcanabi Souza Lima Freitas. Cauane Pereira Pedroso. Lucas Guimarães Tebeck. Melissa Alexandre Pereira. Melissa Alexandre Pereira. Sofia Samartes Alexandre de Carvalho. E um aplauso para as professoras Lívia e Bruna. Obrigada, meninas. Alunos do prédio, vocês conhecerem as primeiras sílabas, reconheceram as letras, palavras, pequenos textos. E pouco a pouco foram construindo junto com a professora o seu processo de alfabetização. E hoje estão aqui para receber esta homenagem. Nós, educadores, toda a equipe do Colégio Bacaro, parabéns nos formamos. Afinal, essas crianças serão o futuro do nosso país. Então eu peço agora a presença da professora Daniela no palco para iniciarmos a entrega de diplomas aos alunos do pré-vivo. Ana Júlia Oliveira da Silva. Ana Júlia Oliveira da Silva. Cristiana Oliveira da Silva. Ana Júlia Oliveira da Silva. Ana Júlia Oliveira da Silva. Emanuele Coutinho Peluso Emanuele Coutinho Peluso Enzo Mendes Batista Aplausos Emanuele Coutinho Peluso Emanuele Coutinho Peluso Gabriela da Silva de Marque Aplausos Emanuele Coutinho Peluso 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 Vamos lá. Gustavo Oliveira Soares Santos. Gustavo Oliveira Soares Santos. Isabela Helma dos Santos. Gustavo Oliveira Soares 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 Santos. Laura de Farias Renó Laura Gonzaga Dias de Almeida Maria Eduarda Cesarotto de Oliveira Laura de Farias Renó Maria Ana Sayuri Hicto da Rocha Laura de Farias Renó Miguel Vaccaro Estil Laura de Farias Renó Laura de Farias Renó Laura de Farias Renó Só quem é vó sabe, né, gente? Nailis Tenzel Souza Paulo Roberto Vazola Ferreira Paulo Roberto Vazola Ferreira Paulo Roberto Vazola Ferreira Paulo Roberto Vazola Ferreira E palmas para a professora Daniele. Me dê amor, vem na cara, eu vou proteger-te de um pintor do mar, não há razão pra chorar. No seu olhar eu posso ver a força pra lutar e pra vencer, não vou nos unir para sempre, não há razão pra chorar. Hoje no meu coração, você não vai sempre estar, meu amor contigo vai seguir. Meu coração, aonde quer que eu vá, você vai sempre estar aqui. Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam, ninguém vai nos separar. E no meu coração, você vai sempre estar. O meu amor contigo vai seguir. Não deixe ninguém tentar lhe mostrar. Se o nosso amor não vai usar. Eles vão ver. Eu sei. Pois quando diz sim, vem nos chamar. Até separar. É preciso lutar. Eles vão ver Eu sei Não vamos louvar aqui No meu coração Eu sei você Mas eu sei Eu juro aqui O meu amor Muito bem, parabéns Palmas pra eles Aí, parabéns Parabéns, irmãs Parabéns, pais e responsáveis E mães Agora eu convido o aluno Paulo Roberto Que vai junto com os colegas Fazer o juramento Vamos lá, hein Eu prometo Eu prometo Ao sair da educação infantil Ao sair da educação infantil Cumprir tudo o que aprendi Amar e respeitar o próximo Amar e respeitar o próximo Meus pais e professores Meus pais e professores Eu prometo Eu prometo Ser um bom filho Ser um bom filho É um bom aluno É um bom aluno Enfim Enfim Levar um pouco Levar um pouco Da criança que sou Por toda a minha vida Por toda a minha vida Obrigada Aplausos 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 Mais alto, vamos lá! Não adianta fugir, repentir, nasci mesmo agora, na cadeira da vida pra fora, aqui dentro, sempre, como alta no ar, como alta no ar. Como alta no ar, tudo mais será, de novo, do jeito que já foi no dia, tudo que passa, tudo que sempre passará. Não adianta fugir, repentir, nasci mesmo agora, na cadeira da vida pra fora, aqui dentro, sempre, como alta no ar. Não adianta fugir, repentir, nasci mesmo agora, na cadeira da vida pra fora, aqui dentro, sempre, como alta no ar. Não adianta fugir, repentir, nasci mesmo agora, na cadeira da vida pra fora, aqui dentro, sempre, como alta no ar. Não adianta fugir, repentir, nasci mesmo agora, na cadeira da vida pra fora, aqui dentro, sempre, como alta no ar. E assim finaliza a solenidade de formatura do Colégio Vaccaro, deseje a nós formando muito sucesso em suas vidas, que a força da vida presente em todo o universo brilhe em vocês e em seus familiares. Muito obrigada, pessoal. Olá. Vamos então agora dar início à segunda parte de nossa festa. Esse ano o tema é Música Brasileira na Batida do Seu Coração. As músicas das danças, algumas delas foram sugestões de meus pais, que a Elisabeth fez uma pesquisa, e a gente então tá usando a música preferida das famílias. E temos agora a apresentação de duas... Apresentação dos alunos que vão ser os nossos apresentadores da festa de hoje. É a Lívia, a Sara e o Tiago. Palmas pra eles. Boa noite, Patéia. Boa noite. É com muito prazer que convidamos vocês para os shows famosos do Colégio Vaccaro, hoje destacando os estilos musicais brasileiros. Vamos começar com o forró, que é uma dança popular de origem nordestina, que, como temática, há aspectos culturais e cotidianos da região nordeste. Uma das principais características que a Lamporó é o ato de atar o pé durante a dança. Esse ritmo consagrou diversos artistas, como Alceu Valença, Luiz Gonzaga e Albarra Maia. O forró é apreciado em todo o Brasil, e o seu dia é comemorado em 13 de dezembro, data de nascimento do sanfoneiro Luiz Gonzaga. Acompanhe-se agora com os alunos do Maternal B nesse importante vídeo brasileiro. Salve, Marília. Salve. Anos não nos vemos no ensaio do Métial. 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 MÉXI. E aí, o que é que é? Vira, vem, 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 vem! Olha, vem, vem, vem! Não, 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 não! O que é assim, não é? Não! O que é assim, não é? Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Todo mundo vai aqui, ó! Foi uma boa, toda aqui, Chindo! É só sair daqui, uma vez, vou! Esse é o meu drive! Ah, 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 ah! Tô de uma boa, tô ficando esperto Já no tempo eu sinto tudo é certo Tô com esse tempo pra não começar, ah, ah, ah Doeu, doeu, agora dou, agora dou, agora dou, agora dou Chorei, chorei, agora não choro, claro Tô da mágoa que passei, é motivo pra comemorar Pois se não sofrese assim, não tinha razões pra cantar Ah, 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 a brancinha vibra a roupa Tô com esse tempo se não voa, mas o sorriso ajuda a melhorar Ah, 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 ah E pra tanto assim parece que o tempo voa Tô com esse tempo, e tu soa Eu agradeço por poder cantar Lá, 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 oh Não dá pra voo quando o coração nascer É o sinal do chão, chega no seu pão Toda menina que joia da boneca E uma coisa chegou no coração Ela só quer, só tem que namorar Ela só quer, só tem que namorar De manhã cedo, chamar de escada Só tem que se virando, sonhando uma cordada Vale a mão toda, a vida mudada Não pode nem estudar, não pode nem a nada Ela só quer, só tem que namorar Ela só quer, só tem que namorar Ela só quer, só tem que namorar Ainda que um garoto É o sinal do chão, chega no seu pão Sempre um pouco do vento, mas ela não tem E deixa o vento no fundo do centro Desde que o sujeito não pode avançar Deixa o vento ao meio do meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, ai ai Vai lá do meu amor pra ela vai Lá do esperado na janela, ai ai Eu sei que vou nos segurar Por isso eu vou na casa dela, ai ai Vai lá do meu amor pra ela vai Lá do esperado na janela, ai ai Eu sei que vou nos segurar Você Assim Tá bom demais Que loucura essa galerinha do maternal? Calma, tem mais famosos chegando por aí Agora o ritmo será outro Na década de 80, o rock'n'roll começou a ter espaço nas rádios E grandes bandas surgiram Com temática romântica e também com críticas A sociedade da época, o rock'n'roll trouxe E no Brasil que marcaram uma geração Por que Deus você não olha pra mim? Oh, por que você me diz que não? Oh, por que você não olha pra mim? Atrás dessas leis estão embaixo do coração Com esse refrão para ela nos ganha um sucesso e reconhecimento nacional Outro intérprete que através das suas letras e melodias Contou uma geração que foi o Lulu Santos Suas músicas eram presentes nas rádios E também eram trilhas sonoras das novelas da época E hoje foi trilha sonora do Coral dos Formulos Suas músicas eram muito pop E agradavam todas as gerações Acompanhem agora com os alunos do Jardim A Dois grandes sucessos do rock'n'roll E o rock'n'roll pra Juca Calma, Lívia, calma Nós vamos ver os ensaios no Make Off Acompanhem agora com os alunos do Jardim A 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 Se eu tô malega com meus óculos e vejo tudo bem Mas não tô triste, sentindo os óculos, eu não vejo ninguém Que você não vale pra mim, oh, oh, diz o que é que eu te parou Que você não vale pra mim, eu te pegue pra mim, eu te pegue pra mim, eu te pegue pra ler Cúculos escuros, viagens e roupas caras, quero a vida de uma super-star Motor, motorista e os caracostas Eu sou a nova estrela que todos adoram, muitos autógrafos eu vou ter quebrar Juntos e Shakira agora terão que se preocupar Ninguém pode tirar o desejo que eu tenho de brilhar Super-star, você é a nova estrela Super-star, todos vão buscar Super-star, no top eu vou chegar Super-star, no top eu vou chegar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vejam agora como foi essa preparação dessa galera. Calma, Lívia. Vamos ver os ensaios do Make Off. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A bolsa de roda saia é pico de bala na roda de carimão Na sombra é do canjo e doido, lá no fundo do quintal A bolsa de roda saia é pico de bala na roda de carimão A bolsa de roda saia é pico de bala na roda de carimão A bolsa de roda saia é pico de bala na roda de carimão A bolsa de roda saia é pico de bala de carimão A Lívia, a Sara e o Tiago Então vamos dar início ao encerramento da nossa festa Vamos lá pessoal, obrigada hein Eu quero mais, mais que alegria 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 Resulti, cadê noção, a gente, a sensação de liberdade de hoje. Estar aí, imaginação, é soltar, coração, deixa rolar o crente de mim. Estar aí, imaginação, é soltar, coração, jamão, sempre. Estar aí, imaginação, é soltar, coração, deixa rolar o canohy. Abertura Abertura Oooooooooooooooo Abertura Abertura Agora gostaria de chamar aqui a presença das professoras Camila, Bruna, Renata, Daniel Gostaria de chamar a coordenadora Elisabeth A Sandra, a nossa ajudante Lita A nossa ajudante Claudemice, Priscila, Patrícia Frank Cris, Gênesio, Evandro, a Carol, Wilma, Ailton, Marco Agradecimentos ao ATV, Ramos, pela Fantasia, pelas Fantasias e nossos alunos Meu muito obrigado a todos vocês Valeu ao menos, valeu gente Obrigado E até o ano que vem, se Deus quiser Acabou então, pessoal Vamos pra casa? Vamos pra casa? Acabou tudo? Tchau gente, até o ano que vem Não, vocês não, até segunda-feira Não? Não? Então olha, vamos deixar um recadinho do pessoal do integral Que tá aqui Deixou um recadinho O pessoal dos alunos do integral Vão deixar uma mensagem pra vocês do telão Vamos assistir? Vamos lá então Acabou ainda não O clima de sonho se espalha no mar Pessoas se olham, combriam o olhar A gente já sente chegando o Natal É tempo de acordo Todo mundo é igual Os velhos amigos Irão se abraçar Os desconhecidos Irão se falar E quem for criança Vai olhar o céu Fazendo um pedido Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia E o Natal está chegando Mas acho que agora acabou a festa Não acabou? Acabou? Por que não? O que está faltando? Mas eu vi o papai noel aqui essa semana Ele já veio Não veio aqui? Quem daqui viu o papai noel na escola? Ele Pronto Ele já veio E agora? Será que ele vai voltar? Vamos fazer silêncio então para mover Eu convidei ele para vir Agora não sei se ele não tinha outro compromisso Vamos esperar Duas vezes Vamos ver então Será? Será que o papai não vai vir? Vamos esperar Ele veio rápido De helicóptero Viva papai noel Viva papai noel Vamos sentar Vamos sentar Não vai assustar o papai noel Que tal? Vamos sentar Vamos esperar o papai noel Muito, muito Vamos lá Vamos falar Viva papai noel Viva Viva papai noel Viva papai noel Viva papai noel Viva papai noel Aê viva papai noel Aê viva papai noel Viva papai noel Então nesse clima de Natal Eu sei que ainda é cedo Mas nós desejamos a todos vocês Um Natal abençoado Muita saúde, paz, alegria E um ano novo repleto De grandes realizações Muito obrigada a todos pessoal Valeu mesmo, até lá Legenda Adriana Zanotto